Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter, quais são as pontuações desse cartão. Quanto que eu posso ganhar de milhas com o Inter, sendo a pontuação em reais ou utilizando o shopping, quanto que sairia o milheiro do Inter para vocês? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, o Inter é fantástico, né? Porque é um cartão maravilhoso, para quem não conhece o Inter, o Inter é um banco digital que está aí há muitos anos no país, inclusive o Banco Inter tem os cartões supremos aí pela bandeira Mastercard Black, que foi o primeiro banco a trazer no digital o Priority Pass pela bandeira Mastercard Black no Brasil. E aí o Inter tem consigo aí vários benefícios tendo conta digital, que é uma das contas melhores para você usar no dia a dia, investimentos, financiamento imobiliário, consórcios, seguros. O Inter tem uma plataforma com marketplace completo para comprar aí no shopping fantástico. Quem é cliente do Inter sabe que eu estou falando que o shopping deles é fantástico para comprar. Você pode ganhar milhas ou trocar por cashback e muito mais, né? E a conta do Inter está também para você usar para ganhar pontos no dia a dia. Você vai comprar no shopping, ganhar milhas ou cashback, dinheiro na conta corrente. E aí você pode transformar os pontos em dólar, né? Dinheiro investido em dólar na conta global do Inter. Ao YouSend, você pode fazer com que os pontos entrem na fatura, entrem na conta corrente, vire dólar, vire pontos no programa de fidelidade loop junto com o programa TudoAzul, né? Então, são várias possibilidades que o Inter lhe dá para você ganhar usando o cartão. E o bom de tudo é que a versão Gold, o Platinum e o Black, Black e mais Black, não tem anuidade nenhuma. E eu vou explicar cada um para vocês e como ganhar pontos e também no shopping do Inter, sabendo o quanto é o milheiro na estratégia que eu vou explicar para vocês. Bem, a entrada do cartão, quando você abre uma conta, já cai de cara um cartão Gold que não tem anuidade. Como não tem anuidade, então o programa de fidelidade dele é a cada R$10 vale um ponto, tá? Não é dólar, é a cada R$10 vale um ponto. E no Platinum, para você conseguir o Platinum, seria de algumas possibilidades, né? Você gastando na fatura do Gold, o Platinum, quatro faturas quitadas de R$5.000 consecutivas, né? Então, você teria direito de solicitar o cartão Platinum do Inter também, tá bom? Inter One é a versão do cartão Platinum segmentada pelo Inter, né? O Advisor, que é um consultor que atende sua conta, é a partir de R$50.000, você já pode solicitar o cartão Platinum também. Ou seja, virando um cliente Advisor, é um cliente do segmento, é como se fosse exclusivo, né? Você teria o cartão Platinum nessa jogada também. E também, você fazendo upgrades aí, através de relacionamento com o Banco Inter e tal, tá? O Platinum, ele pontua a cada R$5,00, um ponto no loop de fidelidade, tá certo? Já o cartão Black do Inter tem três versões, a inicial, a investidor Black e o Win, né? Bem, o cliente Black Campanha, que eles chamam de Campanha, é o cliente digital, né? Esse cliente pode ter o Black de algumas formas, né? Financiamento imobiliário, ativo acima de R$100.000,00, grupo de investidor, R$2.000,00, cada um com R$100.000,00 e tal, cada um com R$100.000,00, no total de 20 investidores nesse grupo, né? Então, seria possível solicitar o Black também. Tendo o cartão por campanha, que é o Inter do Gourmet, você compra um prato e ganha outro, aquele plano do Inter do Gourmet, que você paga a assinatura anual e tem direito ao Black também, né? Mesmo você não tendo crédito, somente no débito, é possível ter o Black também, tá? Então, seria uma dessas possibilidades, além também do financiamento imobiliário, você ter o Inter Black Campanhas ou outras campanhas que você já tenha participado, né? E também fatura quitadas. Quatro faturas quitadas, né? De R$7.000,00 ou mais, também há a possibilidade de solicitar o cartão Black do Inter nessa jogada. Então, eu vou resumir até agora como que você vai pedir o Black do Inter, tá? Ter uma carteira de investimentos a partir de R$250.000,00 investido, você vai pegar o cartão Black ilimitado do Inter, participar de uma comunidade de investimentos com R$2.000.000,00 investidos, né? Ter cada uma das últimas quatro faturas do seu cartão Black Inter a partir de R$7.000,00. Então, aí no caso, você teria o cartão Black do Inter, tá? Se você tiver investimentos também até R$1.000.000,00 com o Inter, R$250.000,00 a R$1.000.000,00, você pega o Black ilimitado do Inter, né? Em salas VIPs do Priority Pest, titular e adicionais. E se o investimento for acima de R$1.000.000,00, você tem direito também de um cartão Black chamado Black Win, que é como se fosse o Private, ilimitados também ao Priority Pest e também os adicionais, tá? Então, seriam as possibilidades de você conseguir o cartão, tá bom? Beleza? Então, seria essa jogada. Bem, o Black do Inter, tanto o Black Campanha e o Black Investidor, a partir de R$250.000,00, ele pontua a cada R$2,50,00, um ponto, tá? No programa de fidelidade Loop. E o Inter, o Win, a partir de R$2,00, um ponto. Então, vamos resumir as pontuações. O Gold, R$10,00, um ponto. O Platinum, R$5,00, um ponto. O Black Campanha e o Black Investidor, R$2,50, um ponto. E o Black Win, a partir de R$2,00, um ponto, tá? São as pontuações que você conseguiria para o Inter. E todos eles podem transformar em cashback pontos, em dólar na conta USEND do Inter, na conta global. Você pode fazer investimentos com o dinheiro. Então, são várias oportunidades que você tem juntamente com a conta do Inter e os seus cartões, tá? O Inter também, ele faz algumas campanhas no Shopping do Inter, igual essa aqui que saiu no Inter Day, veja. Quem fizer compra no Shopping do Inter, direto pelo super aplicativo, e optar por receber pontos, loop, ao invés de cashback, vai ganhar um ponto por cada 0,025, o que equivale a mil pontos, por R$25,00. A condição é válida por tempo indeterminado e pode ser encerrada a qualquer momento a critério exclusivo do Inter. Então, o Inter, ele também faz campanhas, quando você faz compras no Shopping, e você, ao invés de optar por dinheiro na conta com a gente, que é o cashback, você pode optar por pontos na conta do loop. E aí, o milheiro vai sair por R$25,00. Olha que fantástico, né? Recentemente, o Inter fez uma campanha onde você transferiria os pontos, transferiria os pontos do Inter loop para o Azul Fidelidade, onde você ganharia até 110% de bônus. Então, você imagina você comprar no Shopping ao custo de R$25,00 o milheiro e comprar esse produto e receber, exemplo, vamos lá, das compras que você fez, pegou 10 mil milhas, né? E essas 10 mil milhas transformaram aí para você em 110%. Então, imagina quanto que não sairia para você o custo do milheiro, né? Se você pegar aqui, custa R$25,00 mil milhas, é só você pegar, então, e entender quanto sairia essa jogada. Então, nós estamos falando de R$250,00 para 10 mil milhas. Então, você pega 10 mil milhas vezes 110%, caso você atinja esse pico, daria 11 mil milhas. Ou 11 com 10, 21. Então, R$250,00 dividido por 21 mil milhas, o milheiro sairia por 11,90. Olha que coisa maravilhosa. Na Azul, né? Então, olha que interessante. Você comprar no Shopping por R$25,00 o milheiro, esperar uma promoção igual a essa com 110% de bônus até 110% de bônus. No caso, eu atingi 110%. E ganhar o dobro, mais um pouco que o dobro, por R$11,90. Olha que escândalo de barato, né? Então, para você entender de novo, você pega o valor do milheiro, então, R$25,00 o milheiro, divide pelo total que vai cair na sua conta, então, 110%. R$1.000,00 vezes 110, dá R$1.100,00. R$1.100,00 com R$1.000,00, R$2.100,00. Então, você vai pegar R$25,00, dividido por R$2.100,00. R$25,00 dividido por R$2.100,00, vai dar R$11,90,00. Olha o valor do milheiro da Azul. Fantástico essa promoção. Outra promoção que eles fazem também é comprar milhas nas jogadas estratégicas do Inter, com ser 50%. Então, o milheiro deles custa R$60,00. Então, R$60,00 por R$2,00, daria R$30,00. Eles vendem por R$29,90, tá? Então, você imagina, você comprar, por exemplo, 20 mil milhas por R$29,90, custaria R$598,00. E você jogasse essa promoção com 110% e você atingisse o pico dos 110%. Então, grava na cabeça, R$598,00. Você comprou 20 mil milhas. 20 mil milhas vezes 110% daria R$22,00. Então, 20 com 22, 42. R$598,00 dividido por 42 mil milhas, então, sairia por R$14,00 e R$23,00 o milheiro da Azul e o valor máximo de 300 mil milhas. Olha que coisa impressionante, né? Então, você imagina você comprar essas milhas igual aconteceu no shopping por 11 e pouquinho, mas a compra de pontos por 14 e pouquinho, ou seja, você estaria fazendo jogadas estratégicas espetaculares com a conta digital do Inter mais o uso do cartão de crédito consciente, logicamente, que eu sempre digo aqui no canal, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um simulador para que vocês entendam as possibilidades que vocês têm na palma da mão com a conta digital do Inter, que é fantástica. A conta Gold, a conta Platinum, a conta Black, a conta Black Investidor e a conta Black Win. Um escândalo de maravilha, os cartões Black do Inter. Sem contar que o cartão Black Digital tem seis acessos na sala VIP do Priority Pass e limitado acesso às salas da Mastercard Black. Já o cartão investidor com 250 mil ou mais, ele te dá acesso ilimitado ao Priority Pass para o titular e os seus cartões adicionais inteiramente grátis e limitados às salas da Mastercard Black também. Já o Black Win te dá acesso ilimitado às salas do Priority Pass, o titular e os adicionais e também acesso ilimitado às salas da Mastercard Black, sem contar os benefícios Black que você tem com o cartão Black do Inter. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos, abraço então! Clóber Júnior, um grande abraço! Léo Santos, um grande abraço! Felipe Cris, um grande abraço! E Alan Costo, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho